Um pouquinho de planejamento e divisão de tarefas. Fica fácil preparar essa carne seca cebolada. Aproveita para colocar a carne seca para dessalgar. Afinal, ela precisa de 24 horas na água para ficar no ponto. Vamos ver esse passo a passo? No mercado, você vai encontrar a carne seca assim, em peça. Aqui tem 1 kg, que é a medida que a gente vai usar nessa receita. Primeiro passo, precisa cortar em cubos de mais ou menos 7 cm. É o tamanho ideal para dessalgar na medida e também para desfiar depois. Depois de lavar bem sob água corrente, pode colocar os cubos numa tigela. Aí precisa cobrir com 5 xícaras de água fria e deixar na geladeira por 24 horas. Durante esse tempo, o ideal é que você troque a água pelo menos uma vez para dessalgar bem a carne. Bom, no final das 24 horas, ela vai estar mais ou menos com esse aspecto. Está vendo como a água fica bem turva? A carne vai para a panela e precisa completar com água pelo menos metade do volume. Pode tampar, fogo alto, começou a pitar, conta 30 minutos. Depois de meia hora, ela fica assim, fácil, fácil de desfiar. Você tanto pode usar dois garfos ou bater os cubos de carne na batedeira em velocidade baixa. Agora sim, a carne está pronta para seguir em frente no nosso jantar. Para essa preparação, essa carne seca cebolada, a gente pode cortar a cebola em meias luas. Não muito fininhas, porque a gente vai deixar dourando na frigideira. Então, pode pensar em fatias de 1 centímetro. Olha, não é muito fina mesmo, está vendo, né? Caso contrário, ela vai acabar queimando na panela. Enquanto eu corto a outra, deixa eu já aquecer aqui essa frigideira. Como eu tenho por aqui a manteiga de garrafa, eu vou usar. Se você não tiver, não tem problema. Pode usar manteiga ou azeite. E só não deixa de fazer essa receita, porque é muito gostosa. Pegar aqui o medidor de 1 terço de xícara. Vou pegar uma espatulhinha aqui e já vou transferir a manteiga de garrafa aqui para a frigideira. Hum! Vai a cebola. Estou colocando desse lado aqui só para a manteiga não espirrar em mim. E já vou dar aquela temperadinha com sal, que vai ajudar a cebola a caramelizar mais rápido. Ela precisa cozinhar aqui por uns 5 minutinhos. Nesse ponto aqui, que a cebola já deu uma bela murchada, já começou a ganhar uma corzinha, a gente pode juntar a carne seca. Hum! Aqui são 3 minutinhos só para misturar bem os ingredientes e dar uma aquecida na carne. Afinal, ela já está cozida. Eu nem vou te passar uma medida de sal, porque vai depender muito de como foi a dessalga. Então, o truque aqui, que, aliás, não é truque, você tem que provar e ver se precisa de sal ou não. Hum! Essa não precisa. Olha, diferente do bife acebolado, que a gente deixa a cebola realmente douradinha. Na carne seca, como ela já tem esse sabor mais intenso, eu prefiro deixar a cebola, assim, mais clarinha. Tchau, 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 tchau.